Música Será divulgado nesta segunda-feira o resultado da primeira seleção do programa Mais Médicos do Governo Federal. Os médicos relacionados já assinaram um termo de compromisso confirmando o município indicado. A maioria dos municípios está localizada em regiões carentes do interior do país, em regiões metropolitanas e também nas periferias das cidades. Os médicos do programa vão receber uma bolsa federal no valor de 10 mil reais, mais ajuda de custo e vão fazer especialização em atenção básica nos próximos três anos. Para esta terça-feira está programada a reabertura das inscrições para médicos brasileiros que se graduaram no exterior e também para médicos estrangeiros que têm interesse de trabalhar no Brasil. E no dia 9 de agosto, às 9 horas da manhã, vai ser divulgada a relação dos municípios que vão receber esses médicos estrangeiros. De acordo com o Ministério da Saúde, os estados que mais vão receber esses profissionais são Bahia, Minas Gerais e também o estado de São Paulo. A expectativa é que esses médicos comecem a trabalhar pelo programa no próximo mês. Mais informações no site do programa Mais Médicos. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música Música